Depois de se mudar pra sua nova casa, um jovem casal começa a ser perseguido por um palhaço sinistro, e precisa descobrir como detê-lo antes que a criatura faça novas vítimas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história da série Channel Zero, The Dream Door, de 2018. Então preparem-se, é hora do Recap! Jillian e Tom são um casal recém-casado, que acaba de se mudar para o seu novo lar. Foi o pai de Tom que construiu essa casa, mas ainda faltam algumas reformas pra que ela fique perfeita. Durante o jantar, o casal escuta um barulho vindo do porão, e decidir até lá pra investigar. Então eles encontram uma grande quantidade de artefatos antigos, que fazem Tom lembrar de sua infância. De repente, um cão sai do meio dos entulhos, e sobe as escadas. Jillian se pergunta como o animal foi parar ali dentro, e ambos decidem adotá-lo. A mulher conta que quando era criança, tinha um cachorro de pelúcia idêntico àquele, mas acabou perdendo ele. Naquela noite, Jillian e Tom vão conhecer os seus novos vizinhos. E o casal fica impressionado ao descobrir que eles são amigos desde infância. Durante a conversa, Tom conta para os seus vizinhos que encontrou um baú de coisas antigas dentro do porão de sua casa. Dentre as inúmeras lembranças, estava um dos desenhos que Jillian fazia quando era criança. A mulher tinha o costume de criar histórias com personagens inventados, e o seu preferido era o Jack Pratzel, um palhaço capaz de contorcer todo o seu corpo. No dia seguinte, Tom acompanha Jillian até o supermercado, e ela flagra o seu marido conversando com outra mulher, que aparentemente ele já conhece. Ao chegar em casa e olhar as suas correspondências, Jillian encontra uma carta enviada por Bill Hope, seu pai, e decide rasgá-la. Em seguida, ela questiona seu marido sobre a mulher com quem ele conversou no supermercado, e Tom revela que Sarah Winters e seu marido foram clientes da construtora onde ele trabalha. Antes de dormir, Jillian pede desculpas por ter desconfiado de seu marido, e durante a noite, é atormentada por pesadelos. Pela manhã, quando vai limpar o porão, o casal se depara com uma porta na parede, e se pergunta como é que ela foi parar ali. Imediatamente, Tom tenta abri-la para descobrir o que há do outro lado, mas a porta está trancada. Ele então envia uma foto para sua mãe, e a mulher também afirma nunca ter visto aquilo antes. Naquela noite, Tom chama Jason para ajudá-lo a abrir a porta, mas a dobradiça não se mexe. Apavorada, Jillian começa a criar teorias de como aquela porta foi parar ali, e passa a acreditar que alguém invadiu sua casa no meio da noite para construí-la. Decidido a abrir a porta, Jason usa uma marreta para destruí-la, mas ela é mais resistente do que ele poderia imaginar. Então, o homem conta com a ajuda de seu rifle para arrancar a maçaneta. Em seguida, Jillian abre a porta e usa uma lanterna para iluminar o túnel que encontra do outro lado. No entanto, após descer as escadas, o trio se depara com outra porta. Então, o casal decide ir até a casa do vizinho e pede para ver o seu porão. Ao chegar lá, eles percebem que não há nenhuma porta, o que significa que Ian não é o responsável por invadir o porão do casal. Após se desculpar pelo incômodo, eles vão embora e passam a noite tentando abrir a segunda porta, mas ela é ainda mais resistente do que a primeira. Quando vai ao psicólogo, Jillian revela que Tom anda fazendo algumas ligações no meio da noite, mas não tem coragem de perguntar com quem ele está falando. A mulher acredita que seja Sarah a pessoa do outro lado da linha. Então, ao ver o seu marido saindo de casa, ela decide segui-lo e descobre que ele não foi para a casa de Jason, como disse que faria. Em vez disso, Tom foi se encontrar com uma mulher misteriosa e Jillian volta para casa transtornada. Enquanto está na cozinha, ela escuta um barulho vindo do porão e desce as escadas que levam à segunda porta. Após colocar a sua mão sobre o desenho, a porta se abre. Com o auxílio de uma lanterna, Jillian observa cada canto daquela sala vazia. E se depara com um homem vestido de palhaço, que coincidentemente é muito parecido com os desenhos de Jack Pratsel. De repente, a criatura sai correndo e Jillian se assusta. Minutos depois, a polícia aparece na sua casa e Tom tenta acalmar a sua esposa. Na madrugada, ele pergunta se Jillian gostaria de passar a noite em um hotel, mas ela afirma que não. No outro dia, enquanto seu marido trabalha, a mulher decide ligar para o número de telefone que ele se comunica todas as noites. E suas suspeitas são confirmadas. Para a infelicidade de Jillian, Sarah Winters atende o telefone e ela revela que é a esposa de Tom. Ao ouvir isso, Sarah diz que terá que pedir uma ordem de restrição para manter Tom longe dela. E Jillian desliga o telefone. Ela então espera o seu marido chegar em casa para confrontá-lo e Tom tenta convencer a sua esposa de que são os traumas que ela viveu no passado que a estão fazendo desconfiar dele. Sem dar nenhuma explicação a respeito dos telefonemas, Tom decide sair de casa e diz que precisa de tempo para pensar. Ele então retorna para a casa da mulher que encontrou na noite anterior e Jillian dirige até a casa de Jason. Ela foi até lá para tentar descobrir se está sendo traída, já que Jason é o melhor amigo do seu marido. Porém, ele afirma que Tom não está saindo com nenhuma outra mulher e aconselha Jillian a não deixar que o péssimo relacionamento que teve com seu pai influencie seu casamento. Nesse momento, as luzes começam a piscar e eles não percebem que alguém acaba de invadir a casa. De repente, Jillian e Jason iniciam uma discussão, pois ele está tentando fazê-la acreditar que toda a sua insegurança é fruto da sua mente. Durante a briga, o palhaço mascarado aparece e usa uma chave de fenda para perfurar Jason, que nem mesmo tem a chance de se defender. Ao presenciar o ataque, Jillian entra em choque e nem mesmo consegue reagir. Apavorada, ela vê a cabeça do homem ser perfurada diversas vezes e o palhaço só para de atacá-lo quando Jillian começa a gritar. Nesse momento, ele começa a se contorcer e vai embora. Quando a criatura desaparece, Jillian liga para a polícia e uma equipe de detetives começa a investigar a cena do crime. Um vizinho disse que viu um homem mascarado coberto de sangue saindo da casa e a investigadora suspeita que Jillian sabe quem é esse cara. Ela se questiona o motivo desse invasor não ter atacado a mulher, mas Jillian também não tem a resposta para essa pergunta. Naquela noite, enquanto caminha pelo jardim de sua casa, ela é abordada por Ian. O homem revela que ficou sabendo o que aconteceu e lamenta o fato de Jillian ter passado por uma situação tão terrível. Durante a conversa, Tom aparece na janela e Ian vai embora. Alguns dias após o ataque, Jillian decide fazer uma visita à sua antiga casa, onde morou com sua mãe. Ao chegar lá, ela é recebida por Pam, a atual moradora, e a mulher a convida para entrar. Elas tomam café juntas e Pam recebe um telefonema de sua filha. Enquanto isso, Jillian aproveita para dar uma olhada em seu antigo quarto, pois se lembra de sonhar com um palhaço saindo de dentro do closet. Porém, ao chegar lá, ela escuta a voz de Pam e precisa descer de volta para o primeiro andar. Horas depois, quando a mulher sai para passear com seu gato, Jillian invade a casa e retorna para o quarto. Após arrancar o papel de parede, ela encontra uma pequena porta dentro do closet e consegue abri-la. Então, encontra as partes de Jack lá dentro. Quando retorna para casa, Jillian não consegue parar de pensar no que viu e na manhã seguinte, enquanto troca de roupa, ela percebe que está sendo observada. Imediatamente, a mulher vai chamar o seu marido e Tom caminha até o banheiro com uma faca nas mãos, mas não encontra ninguém lá dentro. Atordoada, Jillian vai falar com seu psicólogo e revela que o palhaço que ela inventou quando era criança se tornou real e agora não para de persegui-la. No entanto, Abel tenta convencê-la de que tudo não passa de sua mente, tentando enganá-la, o que deixa Jillian furiosa. Quando retorna para casa, ela encontra Ian no jardim e o homem a convida para tomar uma bebida. Ele então aproveita a oportunidade para perguntar sobre a porta que sua vizinha encontrou no porão de casa. Como Ian é estudante de psicologia, Jillian acha uma boa ideia compartilhar com ele o que anda acontecendo em sua vida. E conta que foi Jack Pretzel, um palhaço que ela desenhava quando era criança, que eliminou Jason. O homem então relaciona a figura do palhaço com um guardião, que eliminou Jason no momento em que ele e Jillian estavam discutindo. Enquanto isso, Tom faz uma visita a uma terapeuta, que tenta ajudá-lo a lidar com os problemas que ele está enfrentando com relação a Sarah. Vanessa então o leva até uma banheira, onde os seus pacientes ficam sozinhos para entrar em contato com suas emoções mais profundas. Após colocar os seus fones de ouvido, Tom entra na banheira e tenta relaxar enquanto faz um exercício de meditação. Nessa hora, Jillian atende uma ligação que deveria ter sido recebida por seu marido. E escuta a voz de Sarah, ordenando que Tom fique longe dela e de sua família. Essas palavras despertam uma grande fúria em Jillian, o que faz Jack Pretzel ir atrás de Tom para se vingar. O palhaço contorcionista aparece na casa de Vanessa e rouba uma de suas facas. Em seguida, começa a perseguir a mulher. Apavorada, ela tranca a porta de sua sala e pega uma arma que estava guardada em sua gaveta. Porém, logo descobre que os disparos não são capazes de eliminar aquela criatura, que continua se movimentando mesmo depois de ser atingida diversas vezes. Após se livrar da mulher, Jack Pretzel vai atrás de Tom, mas o homem consegue desviar de seus golpes e precisa lutar para não ser afogado pelo palhaço. Por sorte, ele consegue se levantar da banheira e fugir, mas acaba escorregando e mais uma vez é capturado pela criatura. Quando Tom estava prestes a ter o seu peito perfurado, Vanessa, que ainda estava viva, usa o seu último suspiro para atirar no monstro e abre uma brecha para que o seu paciente consiga escapar. Apavorado, Tom corre pela casa e encontra as chaves do carro da terapeuta. Então, entra no veículo e consegue fugir antes que Jack pudesse alcançá-lo. No entanto, ao sair da garagem, o homem sofre um acidente e é levado para o hospital. Minutos depois, Jillian aparece e os detetives mostram para o casal o vídeo do ataque que ocorreu na banheira. Mais uma vez, os policiais se perguntam o motivo de todos os ataques serem direcionados às pessoas que são próximas a Jillian, mas não conseguem encontrar uma resposta. Quando o casal retorna para casa, Jillian conta que, quando era criança, Jack vivia escondido em seu closet para protegê-la e, recentemente, encontrou os restos do corpo do palhaço lá dentro. De alguma forma, Jack retornou e fez duas vítimas, então Tom pergunta o motivo de ter sido um alvo do palhaço. Nesse instante, Jillian pergunta novamente sobre Sarah e o palhaço que estava ferido se recupera graças às fortes emoções que a mulher despertou. Jillian revela que, em sua última ligação com Sarah Winters, ela ouviu o choro de um bebê e pergunta se seu marido teve um filho com a mulher. O homem, então, afirma que o caso aconteceu quando ele e Jillian estavam iniciando um relacionamento. Como Sarah é casada, seu marido pensa que o filho é dele e a mulher não quer que ele descubra a verdade, portanto, tenta afastar Tom. Conforme a raiva de Jillian vai aumentando, o palhaço se aproxima da casa, mas Tom consegue se livrar dele quando sai para fazer uma sessão de terapia junto com sua esposa. Durante o atendimento, Abel novamente se refere ao amigo imaginário de Jillian como uma simples invenção de sua mente, deixando a mulher ainda mais estressada. De repente, as luzes começam a piscar e eles escutam passos vindo do lado de fora. Então, o psicólogo abre a porta na tentativa de provar que não há nenhum monstro perseguindo sua paciente. Nesse momento, Jack entra pela janela e quebra o pescoço de Abel. Rapidamente, o casal corre para fora do consultório e entra no carro de Ian, que foi até lá para resgatá-los. O homem, então, leva seus vizinhos para sua casa e revela que possui o mesmo dom de Jillian. Segundo ele, Jack Pratsel é fruto das frustrações e ansiedades da mulher e é invocado como mecanismo de defesa de sua mente. Logicamente, Tom não acredita que o que Ian está dizendo possa ser verdade. Mas Jillian está desesperada e então pergunta o que precisa fazer para eliminar a criatura de uma vez por todas. Porém, o homem afirma que Jack é parte dela, portanto, Jillian não precisa eliminá-lo, apenas deve aprender a controlá-lo. Para provar que o que está dizendo é verdade, Ian demonstra suas habilidades e usa o poder de sua mente para criar uma porta na parede do seu quarto. Ao abri-la, o casal vê um gato saindo de dentro dela e Tom não consegue mais negar para si mesmo que Jack é uma criatura sobrenatural criada por sua esposa. Enquanto se alimenta, Ian explica que quando Jillian aprender a controlar os seus poderes, ela será capaz de fazer as portas desaparecerem para que nada mais possa sair de dentro delas. Até que Jillian aprenda como controlar Jack, Ian afirma que aprisioná-lo é a melhor forma de garantir que ele não causará mal a mais ninguém. Para fazer isso, Tom precisa provocar fortes emoções em sua esposa, pois só assim Jack será atraído até ele. Então, o homem decide contar toda a verdade sobre Sarah Winters e revela que sempre sonhou em ser pai, mas sabe que nunca poderá construir uma família com Jillian graças ao seu temperamento. Portanto, ele deseja assumir o filho de Sarah e ter o direito de fazer parte da vida do garoto. Por isso, está sempre indo atrás da mulher. Após dizer essas palavras, Tom sai da sala e se depara com Jack. Nesse momento, Jillian recebe uma ligação de seu pai e ele afirma que precisa vê-la pessoalmente. Em vez de atacar Tom, o palhaço corre na direção de sua criadora e usa suas acrobacias para tentar fazê-la sorrir. Em seguida, eles se aproximam e Jillian não sente nenhum medo. Enquanto abraça aquele ser macabro, a mulher se sente segura e amparada, como quando era criança. Depois de abraçá-la, Jack se deita no canto da sala e Jillian fecha a porta. Nesse momento, ela viu seu marido discutindo com Sarah Winters no jardim e todos os seus sentimentos negativos vêm à tona novamente. Então, Jack acorda e tenta sair do porão, mas ela consegue trancá-lo lá dentro e Ian ajuda a mulher a se controlar. No entanto, o palhaço escapa pela janela e faz um corte na perna de Sarah, que foge com Tom para a floresta. Enquanto eles tentam se esconder do palhaço, Sarah revela o verdadeiro motivo de ter ido à casa de Tom. Para provar que ele não é pai de seu filho, ela decidiu fazer um teste de DNA e comprovou que não existe nenhum grau de parentesco entre Tom e o menino. Como Sarah está com um ferimento na perna e não consegue correr, Tom decide sair do esconderijo para buscar ajuda e acaba sendo encontrado pelo monstro. Enquanto é perseguido, ele vai parar no ginásio de um prédio e Jack consegue derrubá-lo dentro da piscina. Quando Jillian aparece e vê o seu marido em apuros, ela conta com a ajuda de Ian para se concentrar e canalizar toda sua fúria no palhaço. Sob comando da mulher, a criatura liberta Tom e, em seguida, explode dentro d'água. Horas depois, Sarah é levada ao hospital e tem a oportunidade de ter uma conversa particular com Jillian. Nesse momento, ela afirma que Tom não é o pai de seu filho e Jillian decidir ir embora com Ian. Ela não quer ir para casa, então seu vizinho a leva para um chalé e promete que irá ensiná-la como controlar seus poderes. Naquela noite, enquanto Jillian dorme, Ian escuta algumas mensagens chegando no celular dela e descobre o local onde seu pai está hospedado. Como não conseguiu falar com sua filha, Bill entra em contato com Tom e também revela onde está hospedado. Minutos depois, Bill recebe uma visita e é surpreendido pela chegada de Ian, que também é filho dele. O rapaz é fruto do outro relacionamento que Bill mantinha em segredo e, desde criança, apresentava um comportamento muito suspeito. Sabendo que Ian é um completo demente, Bill ordena que ele deixe Jillian em paz. Então, para impedir que o velhote conte a verdade para sua meia-irmã, Ian usa os seus poderes para invocar tal boy e ordena que o monstrengo elimine o seu próprio pai. Quando chega na pousada, Tom vê Ian entrando em seu veículo e, assim que seu vizinho vai embora, ele vai falar com seu sogro. Mas o corpo de Bill não está mais no quarto. Depois de usar os seus poderes para invocar tal boy, Ian fica faminto e devora uma enorme quantidade de comida dentro do carro. Na manhã seguinte, ele inicia o treinamento de Jillian como se nada tivesse acontecido e ajuda sua meia-irmã a criar uma nova porta. Ao abri-la, Jillian se depara com um monstro deformado saindo de dentro dela e fica em choque, mas a criatura morre logo em seguida. Enquanto isso, Tom está em casa com seu cachorro e não consegue falar com Jillian, pois Ian quebrou o celular dela. De repente, ele vê outro pug preto correndo pelo jardim e vai atrás dele. O animal o guia até a casa de Ian e, ao entrar lá, Tom encontra várias portas escondidas no porão, junto com os restos de outros animais e fotos de Jillian criança. Naquela tarde, Jillian dá uma vasculhada no chalé e encontra o cachorro de brinquedo que ela perdeu quando era criança. Durante o café da manhã, ela pede que seu vizinho a leve de volta para a cidade e ambos veem a sombra de alguém dentro da casa de Ian. Ao entrar lá, eles se deparam com Tom e o homem pergunta o que ele estava fazendo na pousada na noite anterior, mas Ian afirma que esteve no chalé durante todo o tempo. Tom então revela que recebeu uma ligação de Bill e foi encontrá-lo em sua hospedagem. Então, viu Ian saindo de lá. Em seguida, mostra as fotos da família de Jillian que o demente estava escondendo no porão de sua casa. Ao se deparar com todas aquelas evidências, a mulher chega à conclusão de que Ian é o seu meio-irmão e ele confirma essa teoria. O maldito, então, pede que ela o acompanhe até a garagem e mostra o corpo de Bill sendo devorado pelos cães que ele criou. Imediatamente, Jillian pega o telefone de Tom e liga para a polícia. Quando os detetives chegam ao local, Ian confessa o crime e revela que também foi responsável pela morte de Jason e Vanessa. Aliviada por finalmente ter se livrado de Ian, o casal decide comemorar essa vitória e então eles passam a noite inteira juntos. Como fruto da relação que tiveram, uma nova porta é formada e Tom decide abri-la para verificar o que há lá dentro. Nesse momento, eles se deparam com um bebê deformado, com um rosto incompleto e sem os membros. Apesar da estranheza daquela criatura, Jillian decide ficar com ela, mas Tom não aceita aquele monstro como seu filho. Após confessar os seus crimes, Ian é levado para a delegacia e, no caminho, os policiais são surpreendidos pela chegada de Tallboy, que arranca o parabrisa do carro e corta o pescoço do detetive. Em seguida, o monstrengo elimina a mulher e liberta Ian, que volta para o seu bairro e encontra Tom. Ao ver um policial se aproximando, Tom pede sua ajuda para deter o demente, mas ele também acaba sendo eliminado por Tallboy. Em seguida, Ian cria uma nova porta e, de dentro dela, sai um monstro vermelho. Enquanto isso, Jillian está no quarto com o bebê que ela criou e vê o monstrinho morrer em seus braços. Após a morte da criatura, ela vai procurar Tom e avista uma mensagem deixada por Ian, na qual ele informa o local onde sua irmã poderá encontrá-lo. Quando acorda, Tom percebe que foi capturado e observa que Ian sente fortes dores no estômago. Por algum motivo, invocar dois monstros esgotou toda a sua energia. Portanto, ele mal consegue caminhar. Então, Tom aproveita o momento oportuno para fugir e Ian envia Tallboy atrás dele. Ao chegar lá, Jillian é flagrado por um segurança e ele pergunta o motivo dela ter invadido aquele lugar. Nesse instante, as criaturas de Ian se aproximam e eliminam o guarda brutalmente. Apavorada, Jillian foge e procura um lugar para se esconder, pois seu irmão espalhou monstros por toda a parte. Durante a fuga, ela encontra seu marido, que conseguiu escapar da morte, mas está ferido. Na tentativa de conseguir ajuda para fugir, Jillian decide invocar Jack novamente. Mas Ian usa os seus poderes para impedi-la de chamar o seu guardião. De repente, Tom começa a agir de forma suspeita e Jillian causa um ferimento em sua mão. Nessa hora, ela descobre que aquela é apenas uma réplica criada por Ian e decide fugir. Quando a criatura se aproxima, Jillian usa uma estaca de madeira para perfurar o seu abdômen e, em seguida, Tom se aproxima. Para provar que ele é o seu verdadeiro marido, o homem faz um corte em sua mão e o casal se une para sobreviver. Pela manhã, eles tentam correr até a saída do condomínio, mas são impedidos por Ian, que envia Tallboy para eliminar Tom. O plano do homem encapetado consiste em convencer Jillian a ficar ao lado dele para que ambos possam unir seus poderes para criar um mundo totalmente novo. Porém, Ian sabe que sua irmã nunca concordará em se aliar a ele enquanto Tom estiver no caminho, portanto, precisa eliminá-lo. Mais uma vez, Jillian tenta invocar Jack e Tom distrai Tallboy a fim de ganhar tempo para sua esposa. Quando ela finalmente consegue criar a porta, o palhaço aparece e inicia um duelo contra Tallboy. A criatura, então, conta com sua agilidade para se livrar dos ataques e roubar a serra elétrica, que usa para cortar a cabeça do seu inimigo ao meio. O plano agora é eliminar Ian, pois só assim as outras criaturas desaparecerão. Ao notar que se tornou alvo daquele trio, o demente precisa fugir, mas não consegue ir muito longe devido a sua dor de estômago. Após devorar uma barra de chocolate, Ian consegue reunir forças para dar a vida a Tallboy e continua tentando escapar. Ele, então, se esconde numa casa abandonada e é seguido por Jack. O casal entra logo em seguida e se separa para procurar Ian. Ao abrir um dos quartos, Jillian encontra uma versão de si mesma que foi criada por seu irmão. E só nessa hora ela percebe o quanto Ian é obcecado por ela. Quando finalmente encontra o maluco, a mulher se depara com um quarto repleto de portas. E Ian tenta convencê-la a se aliar a ele. Porém, ao perceber que Jillian nunca aceitará fazer parte do seu plano, o capiroto a ataca e Jack corre para protegê-la. Nesse momento, ele é golpeado por Tallboy, que corta o corpo do palhaço ao meio. Em seguida, Tom aparece e consegue trancar a criatura para fora do quarto. Ao perceber que Ian não desistirá de eliminar Tom, Jillian o golpeia com uma faca e perfura o seu peito. Mas ele ainda continua vivo. Então, quando Tallboy consegue destruir a porta e corre para salvar o seu mestre, o casal foge e a criatura acaba atacando Ian. No momento em que o homem morre, todas as portas que ele criou desaparecem. Assim como os monstros que saíram de dentro delas. Meses depois de passar por esse período traumático, o casal finalmente consegue realizar o seu grande sonho e tem uma filha juntos. O que Jillian e Tom não imaginam é que a pequenina herdou os poderes da mãe. E assim como ela, também é capaz de criar portas por onde saem criaturas misteriosas. É galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Será que a filha de Jillian e Tom também usará esses superpoderes para o mal? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Tchau! 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 Tchau!